Não tem negócio de segunda-feira. Não, segunda-feira é foda. Segunda-feira é ferida. Se joga mal todo dia, toda hora. Não tem segunda-feira com você não. Descala, se ganha aí, é bonito aí. Respeita a Mechal. Mechal vai ter no Descala. Bateu no Descala? Bateu onde? Que dia? Rapaz, Mechal tem uma vez que quebrou o tal do... Quebrou o tal do Descala. Ai, perdão. Não precisa ter esse balão não. Foi essa... Você tá falando que eu pedi pro cara... Quantas vezes eu ganhei esse patinho aí? Ninguém conta, né? Ninguém viu. Ninguém fala, né? Quando o cara apele... Aí o cara... Aí vê, né? O cara vai ir... O cara é temoso, rapaz. O cara é temoso. O cara é temoso. O cara... O cara é outra vez que o povo passar aqui... Quem temoso, rapaz. Liga, 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 liga... Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Ligal, rapaz. Cuidado aí, hein... Por que que eu tenho que ter cuidado? Cuidado aí... Por que que eu tenho que ter cuidado? Cuidado, Tiago, me explica, eu preciso saber. Cuidado, Tiago. Cuidado, Tiago. Cuidado, Tiago. Opa, que beleza. Vou mesmo, vou aceitar isso. Que beleza, que beleza. Não quis dar, não? Não, não. Agora aqui. Repara, a roupa é a roupa com viva. Vê que eu tô caminhando. Viga, 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 viga. Não, peraí. Aqui. Você vai fazer o que vai entrar no carrilão? Olha o que eu vou fazer aí, seu babaca. O que eu vou fazer aí? Eu não sei. Gente, vocês sabem que o jogo tem pra trás. Você vai atacar o carrilão? Olha aí. Ah, lá que você tá. O que você acha que eu tenho que fazer aí? Não tenho. Se mudar o carrilão, fecha. Se mudar o voo, eu vou fazer a feita. Eu tô fazendo dama onde? A dama está feita. Tá, mas eu tô fazendo dama onde? Você não tá vendando, a dama está feita. Então pro outro voo. Eu vou dar pedra ali e comer aqui, seu burro. Agora aqui, Tiago.